Galera, também tem o Chrysler, que da hora, massa, velho, olha o tamanho da roda, que se liga, olha o tamanho, da hora também tem, mano, é gigante também, largão, é largão também, nem parece tanto, mas é largo pra caralho, olha Que ronco maravilhoso da BMW, que ronco maravilhoso da BMW E aí A CIDADE NOVA 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 Olá, aqui tem um Sonic, da hora também, Sonic da hora. Tem outro Lancer do acelerando? 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 Rapaziada, saída de evento, hein? Aqui é praticamente todos os carros que estavam, né? Todos os carros que estavam levando aqui E esse Ford K, galera? Será que tá aliviado ou não? Será que tá aliviado? Olha isso, velho! É só a cadeira do motorista e já era, mano, que massa! Da hora, hein? Só a cadeira e já era! Massa, olha! Olha aqui dentro! Da hora, hein? Da hora, da hora, da hora! Valeu, valeu! Olha aqui, o carro está saindo! Olha lá, do meu carros na minha cara! Oi, irmão! Deixa eu a presença aí no motorista Homegão, ótimo Homegão, massa, todos, hein, os três, velho, que da hora Eu acho que é o S3, galera, que da hora, que da hora Massa, hein BMzinha, velho, essa BMzinha tava com som lindo Tava com som lindo essa BM Vale a zona Tava no último encontro também Olha que dó Olha essa deirinha, Passat Que da hora, que da hora M2 sem placa, meu patrão Falou, irmão, deve ter uma presença Olha aí, galera Não se liga TTzinho, lindo, velho Olha aí, irmão, deve ter uma presença aí Olha o Audi também, massa Olha aí 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 Olha aí